Vou ver um banco pra se sentar com ela, senão não vai... E o Nikas vota? Não pode ser! Tão preto, tá fora, meu filho Eu quero falar com essa minha ideia Que eu acho que foi o meu filho No meu filho É, eu não vou ter que ver E você guarda Obrigada. O que é isso? 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 O que é isso?